Vamos conferir então como está a vacinação no Brasil, acompanhe comigo, os números estão aqui no telão. Vamos lá, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios mais de 102 milhões 984 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Dessas doses, 71 milhões 691 mil foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 48 milhões 802 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina chegam perto de 23 milhões.